Toque, você tá preparado pra caçar umas fact-door? Tô preparado, minha. Vamos embora! Porque elas vão decidir as nossas frutas no PVP. E eu quero ver, cara, porque no último eu perdi mais nesse... É, cara. Mano, eu espero, cara, que eu realmente consiga alguma coisa de bom nesse vídeo, como eu consegui no ano antes, né? Nossa, a única coisa... A única coisa... Você deu muita sorte, velho, você pegou uma bunda. Pois é, a única coisa que eu consegui foi uma bunda. Só que... Só que a bunda também, mano, foi meio paia, tá ligado? Eu quero uma fruta tipo um adolfo, uma dragon, uma kitsune, sabe? Que isso, uma kitsune, cara. É, eu espero que venha algo bom pra mim, desse naipe, sabe? Eu quero uma T-rex, eu quero uma T-rex que é a lendária, mano. Tô louco, boa sorte com essa T-rex aí, eu te amasso. Aham, eu quero uma Leopard pra spam, mas... Então vamos lá, Tuaque, é a nossa primeira Factory. A minha Factory já começou, Tuaque. Cara, já tô na metade aqui da Factory. Caraca, na metade, mano. É, cara. A minha tá imorrível, velho. Deixa eu espancar aqui mais. Tá, venha, consegui a minha, cara. Você já acabou aí, velho? É, já terminei e, cara, podemos dizer que não é tão ruim assim, não. Não é tão ruim, não. A minha, então, deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, louco! Ai, Tuaque, você tá lascado. Beleza, Tuaque, qual fruta você pegou? Cara, eu peguei a Dark Fruit. Ô, louco, mano. Fruta boazinha, né, cara? Você não deu tanto azar assim, mas, cara, eu consegui, a da cor do meu hacke. Ah, não! Cara, mano, ele tá de sacanagem, velho, isso daí dá um dano absurdo, cara. E já era pra mim. Ui, cara, tá com a cor do meu hacke, eu tô combinado, hein, cara. Não, não, deixa eu ver a cor do meu... Ô, combinou também! Combinou! Não é possível, velho. Cara, isso foi... Mano, muita coincidência, velho. Beleza, eu vou mandar pro Bocha a minha. Eu vou comer também. Beleza, eu quero ver, você vai tomar aí o poder do fogo, velho, ó. Deixa eu até treinar aqui, já. Ó, o cara testando, tá treinando, velho. Ó, tá treinando, legal. O cara tá atrapassado, eu vou lhe pegar, cara. Tá, tá, vamos lá, velho. Eu não tenho medo nenhum de você, velho, ah. Eu sou mais uma user, cara, eu vou. E eu sou Dark User. Pior que essa luta ia ser maneira, hein, velho. Não, o Parpa Negra contra a Kaino, né, ia ser legal demais, cara. Mas, mano, ó, vamos. Vamos, vamos, vamos. Você tá querendo fugir da batalha, bora. Aham, dois, um, vai. E let's go. Já toma aqui. Vamos, Tuak, ó, e cara. Cara, eu tenho com a ideia de combo frenético que eu posso fazer aqui. Mano, na moral, a magma, a magma dá muito dano, velho. A magma não dá muito dano. E você, mano, na moral, para disso lá. Que isso, cara? Que isso? Não, cara, é horrível. Mano, é horrível. Não, não, não. Nossa, velho, eu tô te destruindo, mano. Cara, não dá. A magma é muito forte, ok? Mano, é muito difícil você acertar os ataques, eles têm tudo dentro aí. Pode ser, mas, cara, é muito AP. Beleza. Ai, ai, velho, fui pego, mano. Toma, já tive um copinho ali. Potência. Olha isso, mano. Ai, ai, ô. Você tá com a puta do Botting Hunter, mano. Você sabia? É o meta de antigamente era essa. Ai, é? Toma. Nossa, já era para mim. Toma, toma, toma. Não. Mais um. O cara derreteu, hein. Nossa, velho. Não, é muito dano. Tipo, ó, se eu for jogar perto de você, eu levo muito dano. Mano, se eu jogar longe, não dá. Tipo, eu também, você acerta alguns ataques em mim, cara. É complicado jogar contra a magma. Assim, pelo menos fruta contra fruta, né? Mas dá. Tipo, ah, quando você tá com açougue, tá bem mais fácil, entendeu? Mas aqui, amiga. Aqui é a magma. É, mano. É a fruta assaladora desse abismo. Mano, um ataque dessa fruta, se você se trouxer, dá 18 mil de dano, velho. É muito OP, cara. Tá rapidão. Mas tá legal. Vamos pra próxima Factor, tô aqui. Tá, velho. Já abriu aqui. Tomara que nessa segunda eu tenho mais sorte, cara. Por favor, Ripindra. Me dê uma fruta boa. Ah, eu quero ver o que a minha tô fazendo, cara. Já tô tacando tudo que tem, velho. É, tá complicado aqui. Esse negócio tá muito tanque, mano. Sério, mãe? É o pior que 200 mil de vida é pesado. É um boss raid já, velho. Pois é, pois é. Calma aí, tirei a metade da vida aqui já, no meu núcleo. Cara, eu tô quase derrotando. Já tô quase derrotando. Nossa, velho, mas já. É, vi. Aqui, ó. Aqui é só o Zoraora, tá ligado? Sabe o Joe... O Joe, cara. Você tem que entender. O Joe, cara, tá ligado? Vamos embora. Aí, vamos lá. Tá. Destruindo o meu núcleo. Ok. Tá quase derrotei. Derrotei. Derrotei também. Ah, cara. Nossa, mano. Cara, nossa. Azar foi pouco. Agora, ai, meu amigo. A minha cagagem acabou, Tuaque. É, cara. A minha, mano, veio pior do que aquela. Já vou logo avisando. Já não aguento mais. Toma aí, minha frota. Ai, não, velho. Ô, você pegou a mesma que a minha, velho? Pois é, pois é, pois é. Como assim, cara? Na moral. Cara, isso daqui vai ser uma luta muito estranha, velho. Vai ser... Vai ser... Eu acho que vai ser o show dos horrores isso daqui, mano. Mas beleza. As piores contra as piores. Ah, vamos lá, velho. Bora, cara. Já tá aí, cara. Vamos aqui. Ih, ó. Verdade. A Spin, que é aquela que tomou rework, que é boa. Beleza. Isso aqui vai ser interessante. Nossa, velho. Ai, ai, ai. Nossa. Ih, caiu. Calma. Caiu no meu. Nossa, eu tava sem haki, cara. Meu Deus. Eu também tô sem haki. Ai, ó. Ai, ó. Sabia? Tava justo, velho. Então. Opa. Ai, não, não, não. Opa, 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 opa. Peguei, peguei, peguei. Ah. Toma esse girinho aí. Você tá safado com essa fruta, tá? Ah, melhor. Você tá safado com essa fruta. Eu fiz o curso. Eu fiz o curso do Bloxwords, cara. Toma aqui. Opa, 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 opa. Não vou, não vou, não vou aí pra você. Vem, vem, vem pra mim. Olha só, velho. Eu quero ver. Eu quero ver. Toma. Nossa, a gente só tá ao mesmo tempo. Parece que você pensou mesmo que eu, velho. Cara, o problema, cara, é que eu tô me esquecendo. Toma. Aí, aí. Ah, não. Vem, a gente tá... Aí, tá acabando. A gente tá clonando as mesmas habilidades. Aí, ó. Nossa, você tá me copiando, velho. Não, você que tá me copiando. Esse é o Kaká. Tá igual na luta do Zabu Zabu Mochi, velho. Esse cara tá usando o WhatsApp aqui junto. Tá, ok. Nossa, mano. Toma, toma. Nossa, já era. Calma, calma. Vim. Toma. Olha. Não, cara. Você tá me copiando. Sei que tá me copiando, cara. Ah, não, não. Olha isso, cara. Acabou agora. Ah, isso. Aí, vem. Aí, toma. Nossa, agora inverteu. Agora inverteu. Você tá indo a mimir. Tá. Caraca. Peguei. Peguei aqui no girinho. Aí, velho. Eu fui perto também. Peguei também. Nossa, caraca, você não lançou o combo. Toma. Lancei o combo. Toma esse aqui também. Toma. Nossa, não. Opa. Não. Aê. Nossa, molhou. Molhou. Aí, ainda tem um daninho. Tem um daninho ainda. Ok. Nossa, não. Nossa, você cancelou minha habilidade. Beleza? Meu Deus. Ai, 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 ai. Essa habilidade do Zé é difícil de a gente se aceitar assim. Porque tem um range aí e a gente não consegue alcançar um outro, velho. Sim, sim, sim. Ai, que isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Mentira. Não, não, não. Mentira, velho. Caramba, mano. Que fruta boa. Mano, por mim, eu troco a Doug por isso. Na moral, cara. Que fruta boa. A última eu não tive sorte, mano. Você também não, mas aqui dessa vez, ah, meu amigo, ó. Cara. Eu vou quebrar esse cenouco, né, ó. Eu espero que venha alguma fruta agora. Eu só, só, só peguei desastre até agora. Por favor, Ripindra. Agora você tá com a minha sorte do meu último vídeo. Parece que inverteu, velho. Pois é, né, cara. Tá horrível isso, cara. Tá horrível. Tá horrível. É, continua horrível aí que eu quero continuar ganhando. Tá, tá. Vamos girar aqui. Vem, ó, eu já tô terminando, tá? Já tô terminando aqui. Que louco, velho. De derrotar o núcleo. Mas já, mano, o pior que eu equipei até a minha força aqui pra quebrar o mais rápido possível. Tá, tá, e pronto. Vamos ver a fruta. Nossa, mas já quebrei aqui também. Nossa, mano, não. Ah, veio uma razoável pra mim. Não, cara, você não tá ligado, mano. Tô aqui. Agora eu tô bombástico. Eita, não, já dei spoiler. Toma aí. E eu tô... Mano, na moral, veia, no vídeo passado seu, eu tenho má história com essa fruta que eu acabei de pegar, tô muito triste, tá logo agavitando. Mano, na moral, toma essa coisa feia, mano. Não, cara. Na moral, veia, na moral. Nossa, você tá com esse podrão aí, veia. Não, podrão, isso aqui, eu prefiro podrão do que isso. Isso aqui é tipo, é melhor eu comer nada do que comer isso, veia. Eu já tô com raiva dessa fruta. Isso aí é o puro, é o puro ruim. Ai, cara. Tá, agora eu somo. Você pode aqui que você vai lutar contra o campo minado, hein. Ah, louco. Toma. Toma isso aí, viu. O cara já conheceu. Tá bom, vou deixar esse bônus pra você. Tá bom, tá bom. Toma isso aí, vai, cara. Valendo. Não é possível acertar isso aqui. Meu Deus, mano, isso aqui vai ser horrível, igual no vídeo passado. Mano, tá? Nossa, velho, ó. Meu Deus, vai ser horrível. Pô, essa daqui eu quero ver ela acertar também. Vítele! Oxi, ah não, velho, que que é isso? Toma aí, ah. Mano, isso aqui é o show dos horrores, né? É o show dos horrores, né? Nossa, mano, mano, é impossível de acertar meu Z e o X com você no ar, velho. Aí. Não molhou. Ai, mano. Que isso, cara? Que isso, mano? Mano, isso aqui. Mano, não dá, não dá. Essas frutas aqui a gente pegou é uma bomba, literalmente. Ai, ai, mano. Nossa, mano, o que é isso? Tá ficando combinado aí, cara? Oh, 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 oh. Tá, fugir dessa vez. Cara. Olha isso. Eita, você tá caindo, hein, cara? Você tá caindo. Ah, não, não. Tô caindo nada. Mano. Você não pode pisar no chão, cara. Nossa, eu te cheguei, velho. Tá? Mano, na moral, cara. Isso aqui, cara, tá horrível, gente. Pode pisar aí no chão. Eu não tô aguentando. Vai pisar? Não, não vou, não vou. Você está na minha expansão de dominante. NÃO! Você vai se autoderrotou, cara. Cara, papo reto. Não, não. Não, mano. Na moral, que horrível. Que horrível. Acho que foi a pior luta que eu já vi na minha vida, cara. Você caiu nas minhas bombas, velho. Você caiu nas minhas bombas. Esse aqui foi o pior. Mano, não, cara. Mas é horrível. Eu não consigo, cara. Eu tô ficando louco. Eu não quero mais. Ai, amigão. Você tá com a pior de todas. O pior que eu acho é que essa se tornou a pior, hein, cara. Não, cara. Essa daqui é horrorosa, mano. É horrorosa. A Spring é a pior fruta do jogo, eu acho, hein, cara. Tô mente. Nossa, velho. Não dá.